Bom gente, Dicas e Artes hoje vai revelar pra vocês o segredo do que eu faço no meu cabelo pra ele estar sempre assim bonito, hidratado, com brilho. É uma hidratação caseira, super fácil e prático também de estar fazendo, baratinha, o custo é bem baixinho. No qual ele vai deixar o seu cabelo com mais brilho, mais sedoso, vai melhorar o desenvolvimento dele, vai crescer mais rápido, vai hidratar o seu cabelo, que isso é muito importante. Então assim, eu espero que todos gostem, participem, comentem, compartilhem, que isso é muito importante e deixem também o like de vocês. Em breve aí, assim, vou estar colocando um vídeo sobre, que eu falei na minha live, do gel que paralisa as rugas e em breve está aí no canal. Também terei vídeos de culinária, de vaso, como todo mundo sabe, que o meu canal é um canal assim de variedades, né? Coisas do dia a dia, então fica aí a dica, tá bom? Quer saber mais? Quer ficar por dentro das novidades do Dicas e Artes? Clica aqui embaixo no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho também pra não perder as novidades, tá bom? E assim, o resultado, gente, é maravilhoso, como vocês podem ver, tá? Vocês vão ver no decorrer do vídeo, passo a passo. E é muito fácil também de estar fazendo, pra quem tem o cabelo, assim, muito seco, pode estar fazendo essa hidratação três vezes na semana e quem tem o cabelo, assim, oleoso, pode estar utilizando duas vezes por semana. É só seguir, assim, todo, assim, o procedimento que, como tá no vídeo, que vai dar certo e tem resultado, o resultado é maravilhoso, tá bom? E, ó, ativa o sininho pra não perder as novidades. E agora, na sequência, o vídeo. Como muitas pessoas já me perguntaram, né, o que eu uso no meu cabelo, eu vou estar fazendo hoje um vídeo, mostrando pra vocês o processo que eu faço, que pra mim dá certo. Então, o primeiro ingrediente é a babosa, e agora eu vou estar mostrando o outro que eu uso. Aqui está o segundo ingrediente, que é o alecrim. Quem não tiver em casa, plantado, pode estar comprando no hortifruti, que vende o alecrim fresco, né, pra estar utilizando. Então, eu vou mostrar pra vocês passo a passo, de uma forma que eu faço, que, assim, pra mim sempre deu certo, o que eu faço pro meu cabelo, é só fazer corretamente que tudo dá certo, tá bom? E agora, na sequência, eu vou mostrar isso pra vocês. Então, vou dar início aqui, falar uma coisa muito importante pra vocês. Quando vocês for ganhar a babosa, vocês sempre pegam de um dia para o outro, sempre assim, depois de seis horas da tarde. A folha, quanto mais velha, menos resina ela tem. Retirou a folha da babosa, vocês vão estar lavando ela e colocá-la em pé, dessa forma assim. Se a folha for nova, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar aqui, porque essa parte aqui tem maior concentração da resina. Mas vocês não descartam, não. Só colocar ela em pé, de um dia para o outro, que a resina vai sair, tá bom? Aí vocês vão estar descascando a babosa e tirando a polpa dela. Que eu já fiz aqui, ó, já tirei a polpa de duas folhas de babosa. Esses dois ramos de alecrim aqui, bem novo, tá? Dos galhinhos mais novinhos, vocês vão reservar, que eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa que eu faço. E vocês vão pegar aqui, ó, meia xícara dessa aqui de chá, de alecrim picado, com um talho e tudo. Vocês vão picar pra poder tá batendo no litificador, junto com um pouquinho ou de água ou de água de coco. Aí pra misturar isso aqui tudo, eu vou tá utilizando também aqui óleo de rício, óleo de calêndula e vitamina A ou vitamina E, tá bom? Então eu vou fazer o quê? Eu vou bater agora o alecrim e já volto na sequência mostrando pra vocês. Bom, gente, eu já bati o alecrim e vou falar uma coisa pra vocês. Pra bater no litificador, vocês precisam acrescentar um pouquinho de água, um pouco a mais de água. Eu costumo fazer macerado, quando é macerado, você pode diminuir a quantidade de água. Então, pra quem não quiser macerar ela, socar e colocar menos água, pode tá batendo no litificador e botando uma quantidade dessa aqui, ó. Não chega a ser uma xícara. Depois que vocês baterem o alecrim, vocês vão deixar descansar por 20 minutos, coar, tá? Pode coar num paninho ou numa peneirinha, que seja bem fechadinha. E, assim, deixou descansar, depois você escoa. Eu já bati aqui minha babosa. Aqui tá o meu frágico aqui com um pouco de condicionador. Pode ser também creme de massagem. Eu gosto de usar o condicionador dessa linha aqui, porque é muito bom. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tá colocando aqui o alecrim. Colocar aqui o alecrim. Vou acrescentar aqui a babosa. Essa hidratação, vocês podem tá fazendo duas, três vezes por semana, tiver necessidade. Coloquei aqui. Agora, eu vou acrescentar aqui cinco gotas de vitamina A e vitamina E. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não mais do que isso. Não tem necessidade. Calêndula é a mesma coisa. Vou colocar cinco gotas. O óleo de rice. O óleo de rice, eu gosto de botar numa medida na colher. Deixa eu colocar aqui. Não muito. Meia colherzinha de café. De óleo de rice. O óleo de rice, ele ajuda muito o crescimento. Tá? O alecrim, a função dele, evitar a queda e ir pra fungos capilar. Caspa, ceborréia, entre outros fungos. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou agitar o vidro e vou tá fazendo a minha hidratação. Eu vou mostrar a aplicação pra vocês. Tá? Aqui, ó. Tá pronto. Aqui, dentro do meu shampoo. Sempre que vocês for usar o alecrim, tanto pra misturar aqui na hidratação, vocês procuram as folhas sempre nove. Aqui, as duas folhas aqui, tem mais ou menos aqui uns 12 centímetros. Vou colocar dentro do meu shampoo e vou deixar. Aqui, ele vai ficar. Conforme ele passar dos dias assim, ele vai eliminando, né, as propriedades dele no shampoo. E isso aqui, meu shampoo, eu uso no meu dia a dia. Tá bom? Então, eu vou dar uma paradinha aqui pra me lavar minha cabeça com água morna, pra abrir os poros, pra fazer a aplicação. E eu volto mostrando pra vocês. Bom, gente. Vou mostrar aqui pra fazer uma pequena demonstração da aplicação. Eu já lavei ele, já sequei. Vocês vão começar e aplicar da raiz ao comprimento. Independente do seu cabelo folhoso ou não. Aí, eu faço o quê? Eu aplico aqui na minha raiz, vou massageando com a ponta dos dedos, pra depois eu passo no comprimento do cabelo. Vou fazer uma pequena demonstração, pro vídeo não ficar grande. Conforme eu for passando na raiz, eu vou pegando mecha por mecha. Dessa forma aqui. E assim, eu vou fazer nele todo. Depois, eu vou estar colocando uma touca térmica. Quem não tiver a touca térmica, pode estar utilizando até mesmo uma sacola de mercado, que isso não é problema. E dar uma dica pra vocês. Dê preferência a shampoo e condicionador sem sal, que isso é muito importante. Essa hidratação vai ficar agindo por 40 minutos. Quem tiver muita necessidade, pode fazer três vezes na semana. Quem não tiver tanta necessidade, faz duas vezes por semana. Então, eu vou dar continuidade aqui na minha hidratação. E eu volto depois mostrando pra vocês como ele vai ficar. Eu apenas vou secar ele depois. Dos 40 minutos eu vou estar lavando. Como o meu cabelo é um pouco ressecado, eu não vou estar utilizando, não vou lavar ele com shampoo. Eu vou apenas enxaguá-lo e depois estar secando o cabelo. E isso eu vou mostrar pra vocês o resultado, como ele fica, né? Todo mundo sempre me pergunta nas lives, né? O que eu faço no meu cabelo. Então, esse é o segredo do meu cabelo. E em breve estarei fazendo um vídeo também, mostrando o que eu uso pra passar no rosto, que paralisa as rugas. E tá gostando do vídeo, não esqueça aí de deixar o clique de vocês, que isso é muito importante, e de compartilhar o vídeo também. E na sequência eu vou mostrar o resultado, tá bom? Bom, gente, eu já lavei, já se passou os 40 minutos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele fica... dá pra ver a diferença, né? Até na hora de pentear, eu lavei com água morna e finalizei enxaguando com um pouquinho de condicionador pra fechar as cutículas, isso também é muito importante. O que eu faço? Depois que eu faço a minha hidratação, eu não faço escova, eu não faço prancha, nada disso. Eu apenas utilizo um secador pra secar ele, dessa forma aqui, ó. O resultado é esse, gente, olha. Vou mostrar pra vocês. O resultado é esse, sem precisar fazer prancha. Esse é o segredo, né, do meu cabelo. Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu botar meu óculos. Esse é o segredo. É só fazer corretamente, que dá certo, tá bom? Vai deixando aí o like de vocês, que vem muita novidade aí. Não só de beleza, também de vaso. Então, clica aí no sininho de notificação pra não perder as novidades que vêm por aí. Esse foi mais um vídeo de Fátima Pontes, Dicas e Artes. E até o próximo vídeo.